Galera, passar rapidinho aqui no começo do vídeo só pra avisar que agora é dia 2 de dezembro, né, às 18h, vai ter um showmatch do Rocket Syswap, onde vai eu, Firewall, Darkness e o Baiano, e cara, vai ser incrível, então eu conto aí com a participação de vocês lá pra assistir, vai ser transmitido aqui no YouTube e lá no site Ruxinho, então só ficarem de olho aí nas redes sociais e tudo mais, e é isso, 18h, dia 2 de dezembro. Pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho, e se você quiser itens mais baratos, usando o código KBM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho, dessas duas formas você estará ajudando demais o canal, muito obrigado, é nóis. Opa galera, tudo bem? Hoje estamos aqui pra conferir novidades aqui da loja de itens, que pra quem não sabe, chegou o packzinho aqui do Must, e bom, tem vários itenzinhos aqui, vocês já podem pegar tudo, tá bem da hora o packzinho aqui, tá por apenas 2.000 créditos, deve ficar aqui na loja por uma, duas semanas, mesmo esqueminha lá da Atena, que foi a primeira criadora a ter um packzinho aqui com itens que selecionou aqui no jogo, agora é a vez do Must, e bom, se você for comprar, não esqueça aqui de usar o código CACABOLAMAR que isso ajuda demais o canal, gente. E bom, o que vem nesse packzinho, né galera, primeiramente vem aqui, ó, que tem, é, Lima, que vocês podem ver, ó, que tem pintada aí, show de bola, é, depois temos a explosão de Gol Puff, que cara, essa explosão aqui é sensacional, gente, e o mais engraçado é que essa explosão, Puff, ela é do passe, se não me engano, da Season 4, da época que o jogo era, é, pago ainda. E então, tipo, é um item que era de passe, que tá aparecendo agora na loja de itens, só que ainda é a versão pintada, essa explosão não tinha versões pintadas, tem nas categorias por aí, inclusive, ó, só pra vocês verem, eu tenho essa explosão aqui, ó, Puff, olha a quantidade de gols que eu tenho, 943, meu. Esse daqui foi do passe, por isso que ela tá em edição limitada, e, por que que não tá aparecendo a animação da explosão? Ah, tá, agora foi, mas, cara, minha show virou, eu uso ela, eu curto demais essa explosão, é sensacional, e, bom, você pode conseguir ela logo aqui na cor Lima, cara, é, ficou bem legalzinho, e o mais da hora é que, tipo, mano, a bola só entra e vai um Puff, é isso, cara, é bem simples, bem clean, a explosão, bem engraçado, e é isso. Aí temos aqui um Bushzinho, né, que é Sparker, só que na cor pintado de vermelho, é bem clean em si, bem limpo, vocês vão ver depois em partida como que fica, eu só não gosto muito do som desse Bush aqui, por isso, aliás, eu sempre uso o standard mesmo, na questão do Bushzinho, né, mas, bom, tá aí o Bushzinho, né, bem limpinho mesmo, aí temos a famosa roda Cristiano, que é uma roda aí super padrão do jogo, né, só que aqui não é pintado nem nada, nem edição especial, seria legal se fosse pintado, né, Mas, bom, é padrão mesmo, e é, né, aí temos nosso querido 20X, um Black Market aí super antigo no jogo, que, mano, muita gente já usou, é, é um Black Market que você pode equiparar em qualquer carro, inclusive, e dependendo da combinação que você fizer, meu, fica muito bonito, gente, é, vocês podem até ver aí na imagem do, 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 da divulgação, né, do pack, Cara, tá, tá muito bonito o carrinho lá, as cores, né, dependendo do jeito que você combinar ali a cor primária com a secundária do, aqui do 20X, fica show de bola E temos aqui também esse rastro, que é o clássico, só que pintado de limão, cara, eu nem sabia que esse rastro aqui dava pra você pegar pintado, sério, isso aqui é novidade pra mim, eu não tinha a mínima ideia, acho que a real nem, não tem como você pegar É a primeira vez que, tipo, tem esse rastro aqui pintado, só que é só aqui na loja mesmo, sabe, agora, tipo, por três, essas coisas, não tem como, é, e é, né, bom, esse é o pack, galera, vai ficar aqui por uma semana E digam aí nos comentários o que vocês acharam, né, eu vou entrar aqui no Freeplay, ó, eu tô aqui no Freeplay, gente, só pra mostrar, ó, que tem aqui que tá bugando, tá aparecendo lima, mas, bom, esse aqui é o packzinho, como vocês podem ver Aí temos, ó, ó, como fica o boost com o astro, cara, fica muito bonito, cara, ó, esse aqui, o boost com o astro ficou sensacional, cara, olha isso O efeito que dá no carro, tipo, a parte de trás ali, fica bem daorinha mesmo, essa combinação Aí temos a rodinha, como vocês podem ver, que é cristiano padrão, né, roda que um monte de gente usa, bem simples, né É, cara, foi uma das primeiras rodas dos jogos aqui, cara, foi da DLC lá do Dominus, né, que era pago Aí temos 20x, que é aquela coisa, 20x tem uma animação ali bem suave, né, dependendo da combinação ali de cor que você fizer Fica, fica bacana, e é, né, e, bom, e aí por último, gente, temos aqui a explosão de gol, que é a puff verde, olha isso Verde não, lima, cara, é bem clean mesmo, bem simplesinho, ó, vou fazer até outro gol aqui pra vocês Ó, só um puff, e é isso, bem engraçado, mano É, é uma chance aí, principalmente, pra aquela galera que queria essa explosão de gol E, tipo, não jogou na época, porque o jogo era, era pago, né Aí você pode conseguir dessa forma agora Inclusive, eu acertei a trave, coisa bonita Mas é isso, gente Esse daqui é o packzinho, né, diga aí nos comentários o que vocês acharam Um grande abraço, galera É, lembrando que esse daqui foi o segundo vídeo do dia, mas já tivemos um vídeo aí com iBooks E, é isso, valeu, galera, falou e fui, é nóis E, é isso, valeu,никовom, gente